Jornalismo colaborativo, a associação como dos Rock Club promoveu uma festa de Halloween no Campo Limpo, Zona Sul de São Paulo. A festa arrecadou cerca de 90 quilos de alimentos para uma ONG da região. O colaborador Aloysio Henrique acompanhou a festa e enviou um vídeo aqui para o seu jornal. A gente está fazendo um evento com essa fantasia Halloween, que está arrecadando alimento para a instituição. A gente está fazendo um evento de conscientização, para conscientizar o pessoal a trazer alimento, a gente fazer um negócio social. E está sendo super bacana. Futuramente a gente vai usar também de agasalho, e essa é a festa de Halloween com todos. A gente vai usar também de agasalho, e essa é a festa de Halloween no Campo Limpo, Zona Sul de São Paulo.